Uma hora de que, garota? 11 horas e 45 minutos? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, eu já avisei pra você que a gente apresenta esse programa com um monte de gente aqui no pé do meu ouvido. A Inilza fala, a Cris fala, eu ouço Vanessa gritando lá do outro lado. Alguém assedia João. João vai lá pra dentro, assedia o João lá dentro, eu escuto. Entendeu? Gesiel, assedia Ricardo, Ricardo... Ixi, é uma bagunça lá dentro, a gente ouve tudo. Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, João... Quem tá passando pelo em quem? O Ricardo? Jogando pelo no João? Ah, meu Deus. Vamos lá, gente, vambora falar de moda e das tendências pra 2018. Tá no ar o nosso Agora Tô Chique. O pessoal não acha nem engraçado, né? Chegou! Bom dia! Feliz ano novo! Feliz ano novo pra nós, tudo de bom, né? Sempre, Márcio. Como é que estão as tendências pra 2018? Muita novidade, tá? Muita novidade mesmo. E a gente, claro que a gente vai deixar já avisado aqui pra vocês que os programas, gente, de 2018 vai trazer novidades incríveis. Então assim, nós vamos iniciar hoje com essa entrevista, né? Deixando claro aqui pra vocês o que que se deve e o que que não deve usar. O que a moda tá trazendo esse ano pra 2018. Nós temos enquete, viu, Márcio? Enquete. Nossas equipes foram até as ruas pra poder ouvir as pessoas e tentar saber quais são as dúvidas que cada um dos nossos cidadãos, dos nossos telespectadores, tem em casa. Porque não é fácil não escolher roupa, viu? Não é fácil. A mulherada, ela tem muita dúvida, né? Às vezes ela quer aquilo que de repente fica perfeito no corpo dela. E às vezes ela vai numa loja, então assim, é um programa, gente, vai tá isso, tá? Pra justamente esclarecer e tirar essa dúvida de você, telespectador, que tem aquela dúvida do que de repente vestir. Olha, eu, por exemplo, hoje eu tô com uma camisa linda, que eu fui lá no estilo de Maria, com a Maria Azeita. Azul. Peguei essa camisa lá, linda. Ela tá até assistindo, mandou um beijo pra Maria. Ela tá assistindo. Maria linda! Eu adoro aquela loja dela, né? Primeiro que é super bem localizada. Adelina da Civargas, no shop, no Yellow Shop, e você chega lá, tá lá a loja linda, e aí a gente foi lá e escolhi essa blusa. E olha só, gente, já é difícil você escolher uma blusa pro seu dia a dia normal. Imagina de quando a gente vai escolher roupa pra poder apresentar um programa. Porque tu, na verdade, Márcia, tu se torna um exemplo pras pessoas, né? A pessoa que trabalha com mídia, que trabalha com televisão... Acaba influenciando. Sim, se torna uma influenciadora. Então as pessoas, elas se baseiam pela massa. O que a massa tá vestindo, eu também posso de repente vestir. Então é uma responsabilidade. É, e aí eu peguei essa camisa que tá linda. Tem um desenho assim aqui, né? Um desenho aqui. Mostra aqui o meu desenho, minha gente. Vamos lá, né? Mostra aqui, olha, a decoração aqui da nossa... De pérolas aqui, dessa camisa linda. O detalhe é bem lindo, né? Por isso que a gente tá tirando aqui os cinegrafistas, né? E olha só, olha só. Coloquei um anel verde, porque eu gosto... Onde que tá com o microfone? Tá lá dentro. Tá lá no meu âmago. E a gente... Eu coloquei um anel verde, porque eu gosto muito de verde com laranja. E na hora de escolher a bijuteria, eu botei um brinquinho, que é só uma gotinha, ó. Tá vendo? Combinou, porque tá algo bem sutil, tá algo delicado. É, porque eu já tô com toda a decoração aqui no pescoço, que é justamente o bordado da gola da camisa. Ixa! Então eu não podia botar um brinco muito grande. E eu me preocupo com isso, viu, Jean? Porque a gente sempre tem aquela história de menos é mais. Aí eu escolhi uma peça que eu dou um destaque, no caso foi a blusa. Coloquei um anelzinho, que eu gosto muito de anel grande, anéis grandes assim, que é o verde pra dar um contraste, e botei o resto, botei neutro. Botei o preto e o verde, assim. A Márcia já era uma mulher, gente, já refinada, né? Já era uma mulher que já gostava de moda, é uma mulher que, na verdade, ela já tem a tendência dela. Então, assim, a Maria até... Tira uma brincadeira, a Maria falou isso pra mim. Jean, a massa vai vir na loja, mas vai ser meio complicado, porque o estilo da massa é um estilo muito social, aquela coisa muito recatada. E a loja da Maria é bem gatinha, assim, né? E a loja aqui, a gente tem muito produto ousado. Será que de repente vai agradar? E acabou que agradou. E a massa tá aí, ó, linda, maravilhosa. Uma saia linda azul, peguei uma saia azul, quando eu vestir, vou dizer, vou comentar, e um blazer também, pode ver. A gente sempre acha tudo. Eu dou o meu jeito, viu? A gente acha. Isso mesmo. Demais. Vamos para a enquete, né, Márcia? Vamos para as enquetes. A gente vai pegar a primeira pergunta agora de quem tá vindo lá da rua. Quem vai trazer pra gente é a Ruth Cardoso, e é ela que vai conversar com a gente. É a Ruth, não é isso, Nilce? A Ruth Cardoso, né? E é ela que vai fazer a primeira pergunta, lembrando que você também pode participar pelo nosso WhatsApp. Manda sua pergunta pelo WhatsApp 994-21-7147. Vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Jean Carlos, eu gostaria de saber qual é a tendência de moda para 2018? Já foi curta e clara, né? É, vou logo direto ao assunto, que Ruth não é de meia-meia de palavras, não. Ela vai logo. Gente, olha só, o que eu tô trazendo pra vocês de novidade. Esse ano, 2018, a tendência, são na verdade várias tendências. Assim, a transparência, ela continua bastante alta, tá? Então ela vai permanecer até praticamente no mês de setembro, entendeu? A transparência, pra que você possa, de repente, usar, não usar de... Temos algumas imagens pra vocês, de repente, terem mais ou menos uma base. É uma tendência que vai continuar. Essa transparência vai só pra festa? Olha, Márcia, é assim, ó. Essa é uma pergunta bem interessante a fazer. Não só pra festa, tá? Então, dependendo da transparência, tu pode, de repente, usar ela em algum evento, tá? Um evento de noite. A gente viu aí os vestidos de fim de ano das celebridades, das blogueiras. Todo mundo vai em Fernando de Noronha. Tu percebeu que elas, sim. Tu percebeu que elas usaram muito isso, né? Muito transparência, usaram muito renda, vestidos longos, com transparência, com shortinhos, biquininhos por baixo. Ficou bem bonito. A influência da mídia é essa. Quando elas costumam usar no final de ano, é a tendência que vai continuar. Olha aí, ó. Entendeu? Tá lindo, olha só. Então, assim, ó. Até no mês de outubro, eu costumo dizer, porque a gente sempre faz uma pesquisa, né, gente? A gente que tá no meio da moda, a gente sempre faz uma pesquisa. Então, até no mês de setembro, no mês de outubro, essa tendência transparente vai continuar bastante alta. Então, você pode, sim, entender, fazer uma exploração sem medo, que ainda vai tá aí bem explorado. Tem gente dizendo isso, Nilza, aí no nosso WhatsApp? Não. Olha, tem gente dizendo... Olha, a gente para com isso. Tem gente dizendo nas nossas redes sociais que aquilo ali é aquela tela pra Moriçoca. Como é o nome daquela tela que ficava assim, cobrindo? Ai, meu Deus. Como é que tem o nome, aquilo ali? O Cortinados. Cortinados, né? Não, a gente para com isso. Que coisa. De vez em quando eu visto umas roupas aqui, o pessoal diz, tirou da tua cortina, não sei o que, não. E as lojas de tecido, as lojas de tecido, elas estão trazendo isso, tá? Você vai percebendo, as lojas de tecido no centro da cidade, que elas estão trazendo muita renda, muita transparência. Eu gosto, muito de renda. Tem gente que dá o segmento de usar, mas tem gente que vai pela outra ousadia. Então, assim, a transparência, ela tem que ser tomada com cuidado. Você não pode usar a transparência com muito abuso, com muita ousadia, senão fica uma coisa vulgar. Olha, eu sempre digo assim, como eu não sou especialista de moda, quem é especialista é o Jean, que eu fico roubando a informação dele aqui de vez em quando. E se troca ideias, né? É, troca ideias. Tu não troca ideias comigo, eu é que pego as tuas ideias, entendeu? É, isso que eu mesmo. Eu sempre digo assim, eu escolho uma coisa que eu quero usar da moda. Então, por exemplo, a transparência é legal, eu quero usar uma transparência. Eu ponho uma blusa transparente, só. Eu não vou botar uma calça com transparência, uma blusa com transparência. É o que eu costumo dizer, tem que tomar muito cuidado com a transparência. Não, eu coloco uma coisa bem discreta, normalmente eu uso uma camiseta, não gosto de mostrar barriga, então eu uso uma camiseta. Agora, as gatinhas podem botar top, não tem problema nenhum. Vamos ensinar a trinquete, né? Mais uma pergunta aí do nosso telespectador. A Sara. A Sara. Fala, Sara. Então, a minha dúvida é se a estampa vai continuar ainda nesse ano, porque eu gosto muito, e principalmente na cor amarela. Amarelo, amarelo, que foi tão... Olha, eu ouvi muitas piadinhas, só pra dizer aqui, porque eu sempre passo de amarelo o ano novo, né? E eu ouvi muitas piadinhas, pô, passar de amarelo é dizer que tá precisando de dinheiro. Não, não é assim, primeiro que eu gosto da cor. Aí vem a Angélica de amarelo, o vestido dos pés e a cabeça todo de amarelo. Aí o pessoal da piadinha diz, se a Angélica tá aperreada de dinheiro, imagina o resto, né? Tu é aquela que segue a... Todas as tradições de fim de ano. Tradição. Pulo três vezes com o pé direito, como a uva, guardo os carocinhos o ano inteiro. Tem o romão, pega uma folhinha de louro lá dentro. Até agora deu. A gente vai saber agora em 2018, como é que a coisa vai desenrolar. Certo, vou responder a pergunta aqui da Sara, olha só. A estampa, ela vai continuar até o mês de março, tá gente? Então assim, a estampa, ela pode ser explorada de várias cores. O amarelo sim, a tonalidade do nude, os detalhes em rosas, os detalhes em flores, tá? Então ele vai continuar assim devido porque assim... Xadrez, xadrez já tá desreduzado? O xadrez, ele vai dar uma humanizada porque assim, ó, o telespectador, quando às vezes ele tem dúvidas, o xadrez eu posso usar somente no período dos eventos juninos ou eu posso tipo, fazer uma aceleração depois dos outros meses. A dica que eu dou é o seguinte, gente. A cada tendência, ela tem um período, certo? Então assim, ó, a estampa florida, do nude... Normalmente vai pelas estações, né? Sim, das rosas, então elas vão continuar até o mês de março, já entrando pro mês de abril. Então, já no mês de maio pra julho, aí sim, você vai poder fazer uma exploração com xadrez. Olha só essa estampa linda. Floral, né? Floral. São as tendências que vão entrar agora, tá? Com fundo preto. Então tu pode perceber que esse daí tá um detalhe bem lindo. O fundo preto, ele vai ser bem explorado com detalhes amarelo, detalhe vermelho. Agora, é preconceito, eu sempre acho, aí o Jean vai me dar logo, eu puxei logo a minha orelha, né? Eu sempre imagino que floral envelhece. Floral não envelhece, é coisa da minha cabeça. Olha, ele, ele, isso daí é uma pergunta bem interessante. O floral, ele pode causar isso se ele for bastante excessivo, se tiver muito. Então o que eu costumo dizer? Os detalhes da estampa, eles têm que ser um detalhe sutil, eles têm que ser um detalhe pouco. Não é preciso você, tipo, usar... Tem que ser detalhe. Sim, não usar um vestido totalmente cheio de estampa, tá? Isso daí às vezes pode ser de repente complicado até pra beleza plástica, ele atrapalha a beleza plástica de quem for de repente usar. Tira toda a tensão do rosto, né? Tira toda a tensão. Então, olha só, esse detalhe, esse vestido do lado esquerdo, ele tá um detalhe, um vestido bem lindo, eu amei. Um babadozinho, esse que parece um babadozinho. O detalhe do lado direito, ele também tá um vestido lindo, mas assim, já é algo que, tipo, não me agradou muito. Eu também não gostei. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas ela é celebridade, ela pode, né? Sim. Aí é que vai a história. Não causa crítica, né? A crítica, é, pode. Vamos à próxima enquete. Luan Alves, porque aqui a moda também é para os homens, ele faz uma pergunta. Fala, Luan. Oi, Jean Carlos, eu queria saber qual a tendência para 2018, para quem gosta de um estilo mais básico, usar um tênis, uma roupa mais confortável para o nosso clima. Na realidade, minha gente, é Luana, não é transexual, não, é Luana mesmo. Corrigindo na massa, nós estamos ao vivo. É porque eu tô vendo ali o TP, aí corta ali o ar, aí é o Luan, porque hoje a gente vai falar de moda masculina e moda feminina. Não é Luan, é a Luana. Qual foi mesmo a pergunta que Luana fez? A tendência da roupa básica é do dia a dia. Tênis, falou de tênis também. Sim. Qual é essa tendência? O que acontece? Eu costumo dizer que o neutro, o neutro ele sempre tá em alto, gente. Então vocês podem fazer uma exploração sempre do neutro. O jeans também. Tá vendo? Adoro. Neutro é nude. As lojas, elas estão apostando muito no sapatênis, tá? Da moda feminina, o sapatênis agora ele tá bem alto na moda feminina. Então o que acontece? Vocês não podem ter medo. Podem fazer uma exploração, sim, do sapatênis, da sandalinha aberta com jeans, uma blusinha neutra, uma blusinha branca, algo mais esponjada também, porque o nosso clima é um clima quente. Então algo bem soltinho, ele vai te deixar bem agradável e dependente do corpo de quem for usar, tá? Deixando isso bem claro. É, então a gente tem que ter esse mafo. Olha, a gente tá vendo uma foto aí agora que é uma sobreposição de sutiã, é isso? É um top, né? Um top, que ele tá sobreposto em cima dessa camiseta, desse cropped branco. Olha só, tu viu que deu um óbito sutil? É o que eu te falei, o top tá transparente, mas a base de baixo, ela tá uma base de baixo fechada. Então tu viu que já criou perfeição. Tem gente que acha cafona, massa, essa moda, mas... Eu ia perguntar, gente, será que isso não é invenção pra elas causarem? Essas celebridades de cada um... Elas criam, as celebridades criam, né? Pra mim isso é síndrome de supergirl. Porque o superman usa cueca por cima da calça. E aí quando ela coloca o sutiã por cima da brusa, ela não tá com síndrome de supergirl? Na verdade, elas criam, né? O que elas usam se torna moda, entendeu? E aí a gente não avalia muito... Você gostou desse look dela? Eu gostei, Márcia. Sendo sincera, eu gostei. Você gostou? Gostei. Eu gosto de tudo aquilo que é diferente. Eu sei que é. De vez em quando eu quero empurrar uma coisa diferente. Eu também gosto de coisa diferente, mas eu gosto de coisa coerente. É um diferente com coerência, né? E aí eu não acho legal. Gostei muito do top, né? Mas eu não achei muito com esse negócio. Mas o que importa é a moda e o que importa é o gosto pessoal, né? Com certeza. Vamos chamar agora a próxima... Que agora é homem. Agora é moda masculina. É o Gabriel Souza. É isso, né? Não, a Gabriela. De novo. De novo. Eu acabei de ver tendência masculina ali. Gabriela, então. Gabriela Souza. Vai lá. Oi, gente, Carlos. Qual é a tendência de moda pra 2018? Shortinho, cropped, essas coisas. Cropped. Explique aí o cropped. O cropped, ele tem que... Olha, o cropped é o seguinte. O cropped, ele tem que tomar bastante cuidado pra quem for usar, tá, gente? Então, assim, a mulherada que tem aquela saliência abdominal, aquela gordura, então ele tem que tomar muito cuidado. Então, assim, pra você usar um cropped, ou você precisa usar algo com cintura alta, tá? Uma saia cintura alta, um short cintura alta, que se chama short cintura... Ou short... Ou saia hot paint, tá? Então você pode, de repente, fazer uma escaloração, sim. E o cropped, ele tem que ter uma base de medição, tá? Não pode ser o cropped também totalmente aqui em cima. Se tiver um dedinho, dois dedinhos aparecendo na barriga, já se torna um cropped. Então, a dica que eu dou é o seguinte, tomar bastante cuidado pra que, de repente, não apareça aquela saliência abdominal que ele fique perfeito. A minha dica é a seguinte, usa uma saia alta, deixa só a costelinha aparecendo. Porque aí, quando você fizer assim, que apareceu o pedacinho, vai aparecer a costela e não vai aparecer que você é sarada. Pois é, né? Não tem nada, não teve enquete com os meninos, então? Foi isso, Nilza? Não, mas dá uma dica aí pros meninos, porque eu falei, afinal de contas, que a gente ia falar de look masculino e look feminino. Qual é a tendência para os homens em 2018? O homem, ele traz a moda mais neutra, né? Então, a moda neutra, que eu costumo dizer, é algo sem muita estampa, sem muita exploração. O homem moderno, ele vai pela exploração de uma estampa, de algo mais chamativo, de uma cor mais viva. Mas aquele homem tradicional, ele busca já o neutro, uma camiseta branca, uma camisa branca. Então, assim, o jeans, o jeans escuro, o jeans escuro rasgado, ele tá com uma tendência que tem tudo pra dar certo em 2018. Então, o homem, ele pode explorar, sim, o jeans rasgado. Mas o jeans rasgado, gente, não é aquele jeans rasgado com exagero, tá? É o jeans rasgado com detalhe. Discretinho. Então, ele vai entrar em 2018 com tudo. O homem, a macharada, pode fazer essa exploração, sim. Usar uma camisa mais neutra na parte de cima, uma camisa branca, uma camisa preta. Eu digo o seguinte, o meu gosto é, se a camisa tiver só um detalhezinho no peito, pra mim, já é o suficiente. Eu também acho. Eu acho que o homem, ele tem... Não precisa de muita coisa, né? É, depende muito da profissão, acho que o homem, ele pode ser um pouco mais discreto. Eu gosto de um pouquinho mais de inscrição, porque Robson Teixeira... Independente de eu ser estilista, muita gente me pergunta, ah, mas tu não tem aparência de estilista. O estilista, ele não precisa ser aquela coisa muito extravagante, gente. Gritante, não. Gritante, não. Tem que ser elegante. Então, eu que frequento, na verdade, eu viajo bastante pra São Paulo nos eventos fashion, então, assim, as pessoas, quando elas me veem, elas tomam esse susto, entendeu? Nossa, mas tu não tem tanta aparência de estilista. Eu não me assusto, não, quando eu te vejo. Mas eu que busco aquela minha aparência, justamente, só pra me identificar. Acaba me identificando, às vezes, pelo meu profissional ou até mesmo pelo pessoal. Que importa é tua criação, né, Jean? Sim, com certeza. Obrigada, amor. Mais uma quinta-feira. Adoro essa parte do programa. Arrasamos, né, gente? Então, é isso. Deixa eu um beijo pra vocês. É isso, tá? Toda quinta-feira nós vamos trazer novidades, vamos trazer bastante dicas pra vocês aqui, convidados, tá? Ao decorrer dos meses nós vamos trazendo bastante convidados e lustros. E é isso. Lá dessa mulher maravilhosa, né, amor? Ai, eu não sou maravilhosa, você. 12 e 2. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o Ronda Policial. Mais um monte de notícia pra você que tem do outro lado. Fica ligado, falando também de chuva e tudo isso, tá? Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Adoro esses lugares. Adoro. Ai, eu achei. Olha ali o caramelo. Adoro o caramelo. Agora eu vou. Que estilo!